Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal com mais um vídeo de resenha de marcadores. Eu já fiz dois vídeos assim aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês desse vídeo e também no link da descrição desse vídeo aqui o link dos vídeos das outras resenhas que eu fiz. Eu já fiz a resenha desse marcador aqui da TouchWaving. Já fiz três. Falei que tinha feito dois, fiz três. Fiz vídeo da Tinhão Maker, tá? Fiz vídeo da Lank. Não sei se assim exatamente quis pronunciar, mas enfim. Da Lank Maker pra vocês. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer a resenha do marcador da Finicolor pra vocês, tá bom? Essa daqui é a Finicolor EF103, que eu tenho vários pra mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber todos os dias que eu mandar vídeos novos lá aqui no canal. Você vai ser o primeiro a saber, a receber e assistir o meu vídeo, tá bom? Deixe seu like se eu gostei nesse vídeo. Deixe também seu comentário aqui, porque eu leio todos os comentários e eu adoro ler os comentários de vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos lá pro vídeo. Comprei esses marcadores aqui da Finicolor. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Deixa eu escolher aqui. Vou pegar um roxo. Esses marcadores são da Finicolor, do site do AliExpress. Eu gosto muito do site do AliExpress. Eu só compro lá, quando é da China, sim. Porque eu tive uma experiência muito ruim com o do site da Wish. Várias experiências, na verdade. Mas três compras que eu fiz lá não deram certo, então eu abandonei e não compro mais lá. Eu gosto muito do AliExpress porque eu nunca tive problema. E quando não veio, alguma coisa assim, eles sempre me reembolsaram. Então, vamos lá. Esses marcadores Finicolor EF103 são recarregáveis, tá? Só que a questão é que são da China, então a tinta delas são da China. Não vende aqui no Brasil. E são pouquíssimos sites do AliExpress que vendem... pouquíssimas lojas do AliExpress que vendem a tinta para essa canetinha. Mas, enfim, isso é uma outra história. A questão é que elas são recarregáveis, tá? Quanto à ponta delas. Vamos lá. Temos a ponta chanfrada de sempre, tá? E também temos a ponta pincel, que era a que eu sempre queria ter e não tinha. É, olha, ponta pincel. Essa daqui é a melhor de todas desenhando, né? Opa, não vai servir. Então, temos a ponta chanfrada e a ponta pincel, que é ótima para fazer, né? Os degradês lá dos desenhos, ó. Tá? Cores. Quantas cores? Eu comprei essa daqui, a EF103, ela tem 240 cores. Mas, eles vendem também a versão que é Fine Colors EF102, que é parecida com a da Copic. Até ela é uvalzinha assim, ó. Tipo essa daqui, olha a diferença. Essa daqui, ela é bem circular, né? Redondinha. E essa daqui, ela dá uma achatadinha assim, a Copic. Então, a EF102 deles é igual a Copic. E a EF, ela tem 480 cores, tá? Essa daqui, ela tem 240, que é a EF103, tá? Quanto ao código de cores, ela é parecida com a Copic. Eles, tipo, tentaram meio imitar da Copic. Vamos lá. Essa daqui, BV113, aí tem embaixo o nome, Deep Lilac. Essa daqui, YR179, Sandy Brown. É uma mistura de laranja com marrom, tá? Mas é um laranja. Vamos ver outra. Essa daqui, Y3, amarelo. Ó. Essa daqui é um tom de pele. E172. Dá pra fazer um tonzinho de pele. Deixa eu pegar outro, deixa eu pegar um verde. Essa daqui é o YG44. Ó. 44, essa. Então, assim. Tem 240 cores do EF103. Bem mais que a outra que eu tinha falado da Tinhão, que é de 168 cores. Então, assim. Dá pra você se divertir à vontade com as cores dessas canetinhas, né? Ó. Vou pegar mais uma aqui pra vocês. Essa daqui é RV342. Bem bonita essa cor aqui. Gostei bastante. Olha, vocês podem perceber que se eu passar uma vez, ela fica uma cor, certo? Se eu passar duas vezes em cima, ela fica outra cor. Se eu passar mais vezes em cima, ela fica mais escura, tá? Dá pra ver bastante a diferença. Ela é bem parecida. Ela é uma cópia fiel e perfeita da Copic, gente. Sem pôr e nem tirar. A ponta é bem parecida. Tudo é bem parecido com a da Copic, tá? Eu gosto bastante dessas Fine Colors aqui. Eu peguei... Ah, e o preço eu não vou lembrar direito quanto foi. Eu sei que eu peguei um jogo com... Deixa eu lembrar... 72 cores, tá? Essas aqui com a ponta pincel e recarregáveis, elas são mais caras que essas outras aqui que eu já fiz a resenha pra vocês. Que tá aqui no canal, vou deixar o link pra vocês, tá? Essas aqui são mais em conta. Já essas aqui, elas são um pouquinho mais caras. Porque são recarregáveis, tem mais cores e são com a ponta pincel. Mas, se você tiver dinheiro pra investir um pouco mais, eu recomendo que vocês comprem só Fine Colors, tá? Porque a ponta é bem melhor pra usar, pra fazer... Pra pintar, pra colorir animes e outros tipos de desenhos. Eu prefiro bem mais a ponta pincel. E essa daqui também tem uma gama de cores muito maior que as outras canetinhas, tá? É isso, gente. Deixa eu mostrar mais algumas cores pra vocês aqui que eu tenho. Essa daqui acho que eu não mostrei. Não, essa daqui eu mostrei. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar um azul pra vocês verem. B303. Vamos lá. Olha, são cores bem bonitas. Que eu recomendo bastante pra vocês, tá? Vale muito a pena comprar. Como eu disse, se você não tem condições de comprar da Cupique, que eu acho que hoje em dia tá bem difícil quem tem condições, porque cada Cupique custa R$36,90 aqui no Brasil. De fato, pra mim hoje não tenho condições de ficar comprando Cupique. Então, é por isso que eu busco várias alternativas, tá? Eu uso bastante aqui no canal pra fazer vídeo quase todo dia, então vai bastante. E olha que elas duram bastante essas canetinhas. Então, eu fico bem tranquila assim. Aí, é isso, minha gente. Essas são as Fine Colors que eu recomendo pra vocês, tá? Vale a pena comprar. Se você tem dinheiro pra vestir um pouquinho mais, compra a Fine Color, que ela é a cópia fiel da Cupique, vocês vão gostar. Pode ter certeza, tá bom? Então, é isso, minha gente. Mais um vídeo de resenha de marcadores concluído pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos quando eu mando pra vocês, tá bom? Deixe seu like, seu comentário nesse vídeo. Vamos lá, vamos interagir, gente. Vamos interagir. Deixe aqui seus comentários, deixe seu like, tá bom? Que cada vez mais eu vou trazer vídeo desse pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.